Atualiza o PNI e nós estamos na expectativa que isto ocorra entre hoje e segunda-feira para que com isso nós possamos orientar os municípios quanto à ampliação da vacina de acordo com a disponibilidade das doses. Nós acreditamos que com a chegada de insumos da China, o Butantan e a Fiatruz vão retomar a produção e com isso nós vamos conseguir avançar um pouco mais nesta luta para a proteção da saúde e da vida da nossa população.